Namorados de Lisboa Num mirante deslumbrados A beira verde acordados Namorados de Lisboa Ao domingo uma cerveja Uma bebida salgada Uma boca que se beija E que nos sabe a cereja A miséria adocicada A beira parque plantada Namorados de Lisboa Sempre, sempre apaixonados Mesmo que a tristeza doa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa Na cadeira de um cinema Onde as mãos andam à toa À procura de um poema Namorados de Lisboa Que o mistério não desvenda Até que o escuro se assenta Onde as mãos andam à toa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa A apertar num vão de escala O prazer que nos magoa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa A morar num vão de escala Namorados de Lisboa Sempre, sempre apaixonados Mesmo que a tristeza doa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa Namorados de Lisboa Obrigado.